E aí, pessoal? Aqui é o Davin. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Treasure of the Hudras, o tesouro dos Hudras. E antes de mais nada, deixem aquele like, se inscrevam no canal. Bom, depois dos últimos acontecimentos do vídeo anterior, em off eu apenas removi alguns mantras antiquados e, no entanto, eu só atualizei os mantras de tipo sagrado e trevas. Não muitas novidades significativas, equipamentos e status gerais, todos no jeito. Estamos com oito dias do cataclisma e, feito dito isso, sem mais delongas, bora seguir de volta para a cidade de Leng. Algo vai mal. Sion sente o cheiro de problemas. E vamos, então, até o Templo Dana. Também não há sinal dos guardas do castelo. Algo estranho por aqui. Deve ser coisa do Search. Com certeza. Então, o que faremos? Mas antes de seguir para o trono, vamos aqui. Lembra dessa porta que tinha um relógio acima? Agora podemos abrir. As profecias danas sobre o visor de verdade. Quando a hora do cataclisma se aproxima, a Jade do Renascimento brilhará. Viajando entre a vida e a morte, seu portador buscará a origem da criação. As profecias danas sobre o Criador. Dez tesouros divinos dão lugar à criação. A Jade da Morte brilhará e seu portador partirá para reunir os dez. Então, são as informações aí que temos dos livros antigos. Vamos ler este outro. Acerca do herói. Quando os monstros ameaçam engolir o mundo, a Jade Sagrada brilhará. Tomando a espada sagrada em sua mão, seu portador usará para proteger o mundo. Então, estão aí as profecias de Dana. Bom, feito isso, agora sim poderemos seguir para o trono. Bater um papo com o Surge. E também tem outra coisa que eu fiquei de mostrar a vocês antes disso. Espera aí. Tem uma biblioteca por aqui? Sim. Vocês terão o conhecimento geral. Você veio até aqui em busca de conhecimento? Nossos livros estão à sua disposição. Certo? A queda das ilhas do céu nos deixou à mercê do poder de Rudra. Pessoal, caso queiram se aprofundar um pouco mais em todos os conhecimentos sobre elementos, as jades e outras explicações do jogo, simplesmente examinem as estantes e vocês saberão de tudo. No entanto, eu não o farei. Eu vou deixar essa tarefa para vocês. Beleza? Assim ganhamos tempo de vídeo. Estamos conversados? Então tá bom. Podemos prosseguir? Agora sim, o trono. Bora lá? Bate um papinho com o Surge. Vamos entender suas razões e motivos por ter nos traído. E ele está sentadinho. Deixe só me fazer uma coisa. Isto... É. Deixarei Sion com seu escudo. Bora. Estava ficando sem paciência. Essa é a sua única desculpa para o que você fez na cidade? Ele só adiaria o inevitável. Você realmente acreditou por um segundo que eu largaria objetivos? Acreditei que sim. O momento de sua destruição está próximo. A luz lunar cairá na cidade das estrelas, dando começo à completa purificação. Agora nem as Ilhas do Céu poderão escapar de seu alcance mortal. A purificação final? O fim de toda a vida. Finalmente tudo acontecerá. De que demônios está falando? Está louco? Oh, mas será que magnífico? Agora é só questão de tempo e o resto das raças morrerão e desaparecerão. Então, é só então se poderá completar a ascensão dos gigantes. Acredita que vamos aceitar isso? Nós nos juntaremos à Terra, Pim. Você não terá nenhum lugar para onde fugir. Já basta. Já escutei o suficiente. Afaste-se. Então eu tenho uma última surpresa para ti, homenzinho. Este novo braço selará o seu destino. Bora pro pau contra Surt novamente com seu novo braço. Então o que faremos? Dessa vez ele está bem mais poderoso e sua fraqueza é o elemento água. E vamos fazer o seguinte. Vamos atacar com o elemento água com o Sian, Turi e Hamlet e com o Fox com suporte de cura. Porque ele bate forte. Muito forte, por sinal. Por isso, temos que ficar ligeiros. E não dá mole. Que? Como ousa? Danado. Agora eu fiquei puto. Tome. Rapaz. Vou ressuscitá-lo com o mantra Animus de Lepna do velhote Hamlet. Ataque do elemento água. Apesar dele estar bem mais forte do que a sua primeira vez, o chefe anterior é bem mais pedrada. Esta batalha aqui dá pra se levar de boa. Mas... Faça um ride. Porque o Surt não é brincadeira não. É só mantê-lo na maciota que dará tudo certo. sempre se curando aí com o Fox. O ataque físico do Sion é mais efetivo do que ele usar o mantra de água. Com certeza, porque seus ataques mágicos são fraquíssimos. Seu negócio é na porrada mesmo. Tome. Tome. Qualquer coisa vocês podem estar aumentando aí o espírito. Que aumenta um pouco mais seu ataque mágico. Ah, esse ataque é tenso. E o Lepna sempre Tome. Está ficando vermelho. Isso aí. Passamos nos 60% do seu HP e daqui a pouco ele cai. E nisso até agora não usou o mantra que podemos aprender, né? Se bem que não precisamos se ficar copiando todos os mantras que nós conhecemos durante o jogo haja espaço, né? Coisa que o jogo não permite. Mas é isso. Vamos finalizar essa luta porque já deu, né? Tome. Mais um Lepna para fortalecer o grupo. Sempre nessa pegada aí, pessoal. Essa garra louca aí. Tome. Uma espécie de Confuse. Chato isso. Tome. O cara não cai, mano. Alture. Doidão. É Confuse mesmo. Onda Ardente. Nossa. Esse ataque é brabo demais. Tome. E a batalha está durando, viu? Mas próximo turno ele cai. Não é possível. Deixa eu usar aqui uma água chifre. Espera o PM de Fox. O Lepna. Opa. Ainda bem que falhou. Vala Hamlet. Cura do grupo. Sempre. Não se esqueçam. Patizando aí. Constantemente. Onda Ardente. Caramba. Bora. Isso. Rapaz. Surge. Deu trabalho. E dropamos o escudo grande. Idiotas. Todos. Não posso morrer até que a nova era dos gigantes se torne realidade. Morreu. Pobre Surge. Foi cegado pela ambição. Beleza. Azaro dele. Vou equipar aqui o escudo grande. Enture. gigante para gigante. E é isso. Aquela recuperada. Isto. Agora sim podemos seguir. Core sim. Core meu garoto. Vamos para o nosso próximo objetivo. Estamos com dez minutinhos de vídeo. Vamos fazer muito mais. passando pela cidade de Leng. Vou apenas dormir. Recupero o nosso PM. Rapidão. Salvar o nosso progresso. Jogo salvo. agora nós seguiremos para aquela montanha de gelo. E os garotos roubaram nossa arca de novo. Maldito seja! Eu sabia que no oportuno de tanta forma não acho que isso nos traria nenhum bem. Enfim, temos muita coisa a fazer agora. então entretanto devemos nos encontrar com o último dos quatro divinos da geleira Sigmund. Por quê? Tudo que conseguimos dos outros três foram um monte de lorotas sob a sua própria existência. Mostra um pouco de respeito pelos mais velhos, sim. Com a queda das ilhas do céu, a raça Dana enfrenta sua completa extinção. Importante que falemos com Jels o quanto antes. bora então velho, você que manda. Mas primeiro, eu acho que aqui tem coisas novas no shopping, na loja de armas e armaduras. Dion, já temos uma no estoque, arco de fogo comprem, muito bom para Hamleth, escudo rebel, quero guimontano, malha varro, mais uma, armadura Lucius e botas gigantes. Equipar, aqui, muito bom, isto, botas gigantes, pode ser, e por fim, não, ah, vai mesmo assim, aumenta um pouco a defesa, velhote, e é isso, todos no jeito, podemos dar continuidade à nossa jornada, e vamos nos dirigir diretamente para essas geleiras, mas, acho que vou fazer algo antes, macaco louco, esses inimigos, tipo aquelas galinhas, eles fogem, fugiu, são loucos mesmo, olha só, esse arco de fogo do velho, muito bom, fim de batalha, até que eles passam uma experiência razoável, e dropamos água chifre, pessoal, antes de prosseguir, para a montanha Zygmunt, vamos para um outro local, raio, beuse, novos inimigos, tome, comoção, é um mantra, ou não, enfim, depois eu vejo isso, fim de batalha, vamos para cá, tem uma cidade, é opcional, não precisam vir para cá agora, beleza? eu, eu, quero fazer isso, até porque estou pensando em fazer um grind na floresta adiante, tome, tome, ok, bastante raio também, estamos em Babel, vamos dar aquela explorada, aqui tem um mestre de mantras, não quero nada, muito obrigado, mantra Lefilus curará suas feridas, aprendê-lo? não, já temos, está ultrapassado, antiquado, você viu essa luz que saía da desidência do prefeito, o que pode estar fazendo aqui? não sei, meu brother, não, vamos dar uma olhada, ele fala, aqui não tem nada, nessa cartola, é bem confuso, né, pelas cores, dá para se confundir, tem nada ali também, hot air, ah, quente, 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 eu, eu, ah, aqui tem o que, bem-vindo, amigo, nada, aqui também tem nada, aparentemente, acho que darei uma deitada, certo, bom, aqui, bazar, o que temos aqui, um cliente, itens convencionais, não quero nada, deixe para a próxima, quem sabe, um cliente, olha só, pode o mundo estar acabando, mas sempre haverá um cliente ou algo do tipo, rifle, névoa, dusk, 909, hamlet, adaga rústico, dibutano, armadura, lucius, celul, calord, eu comprei, apenas por comprar, adaga rústico, não serve, beleza, então, olá galera, nada a ver, que era essa luz, nunca havia visto nada, como isso, vamos, por aqui, aqui é grande, né, tem este guarda, necessitas entrar, opa, um lugar mistrioso, essa luz do que eles se referem, vai saber, mas acho que não, ou será que sim, só isso mesmo, por aqui, damos a volta, e a mesma coisa, lugar que leva a lugar nenhum, várias cartolas, vou nem examinar, não tem nada nelas, mas uma aqui, tem algo, o que pode ter causado essa luz, é seguro deixarmos para brincar nossos filhos depois disso? ele é seu, aqui, cadê, cadê, tem essa velhota, tem havido um monte de terremotos ultimamente, aposto que algum idiota está recitando mantra, mantra, rapaz, essa eu não anotei, em off, eu vou ter que fazê-la, me desculpem por enquanto, ali atrás tem um item, alguns membros de minha família desapareceram depois que a luz chegou, sério? aqui não tem nada também, beleza, aqui, é um pórtico, legal, tem aqui atrás, vários, várias crianças, a humanidade vai sobreviver, verdade, essa cidade é incrível, estou preocupado pela purificação final, eu ouvi dizer que essa luz era só o princípio, não é muito forte, eu sempre ganho, hum, é hora de cozinhar, eita, não tem nenhum adulto aqui, mas que droga, isso é delicioso, mas há muito pouco aqui, talvez deveria usar GON, mais um mantra, será que eu tenho que unir aquele com isso aqui, para GON? agora vamos ver se podemos fazer porções bem desta vez, cadê seus pais, moleque? maldito seja, isso é demais, talvez deveria usar MIM, agora embaralhou a coisa toda, pra GON MIM, que divertido, GON aumenta MIM, diminui, um enigma, mas sozinhos não fazem nada, estranho certo? muito estranho, vou ter que fazer em off, vou tentar isso agora não, aqui ó, nessa cartola, tem roupas sujas, veremos se presta, parece que não, não, abaixa muita defesa, perdemos quase a metade dela, mas vale a pena, aumenta só um pouco, a defesa mágica, falar com esse velhote, tem um mau percepimento, sobre o porto, está dormindo, a menininha, não tem nada aqui, um cliente, índices convencionais, quero nada disso, muito obrigado, alguém falou algo, nada aqui, vejamos, poxa, bora, falei com essas criancinhas tudo, uma luz brilhante caiu do céu, acorda que de uma cidade, muita gente simplesmente chomeu, podia ser uma luz, essa cidade vai ser destruída, depois de tudo isso, não saberemos, não sabemos até então, poxa, aqui é grande, o que diabos pode causar uma terrível luz, as coisas eram tão tranquilos até agora, há pouco, tem um dog aqui, ao para você também, mais criancinhas, para que serve essa luz forte, nos arredores de Babel, o que foi? Ah, chega, cansei desse lugar, nossa, enorme, estamos com 21 minutos, falta mais o que aqui, voltar, por aqui, não tem nada, ufa, chega, rapaz, está de brincadeira, floresta, de Ren, temos o baú com 240 ragu, batalha, orpos, novos inimigos, tome, tome, fracos, ou eu que estou forte, por aqui, até que a floresta é bonitinha, Goblin, esse cara é durão, tem muito HP, bate forte, tome, falhou, ele tem evasão também, mas acho que ele não foge, depende, é raro eles usarem escudos, em batalhas, quanto necessário, né, lanza, cai misera, isto, 624 de experiência, é disso que eu estou falando, vou fazer um grind aqui, farmar um ragu, maroto, procurar o grupo, vai todos, mais uma, beleza, por aqui, nada demais, tem um baú com água doce, não cabe no inventário, é porque temos um limite de 9, macaco louco, vários deles, pena que eles fogem, mas sempre dropam água chifre, poderia usar um mantra, eficaz, mas o velhote, pode conter essa função, ei, sobrou um aí cara, fugiram todos, fugiram todos, água chifre, muito bom né, ótimo lugar para treinar, dropando água chifre dos macacos loucos, fica fácil, alimentar nossa cura, PM, quero dizer, essas coisas, aqui temos outro baú, primeiro campinho, sem novidades, aqui também temos, Ever Rain, que não cabe no nosso inventário, porque temos um limite de 9, ressaltando aí mais uma vez, por aqui, eu acho que deu a volta, é por aqui mesmo, temos, uma ponte, saímos, ufa, bom pessoal, aqui não tem nada, não podemos mais, prosseguir além daqui, e faria o seguinte, eu vou fazer um grind, ali na floresta, e nos encontramos, no pé da montanha, Zygmunt, beleza, espera aí, até lá, beleza pessoal, como eu disse que faria, fiz aquele grind esperto, deixei todos no nível 50, em mantras, eu não criei nada de novo, talvez eu faça em off, com as dicas lá, das crianças da cidade de Babel, equipamentos, status, todos no jeito, já salvei o jogo, estamos com nove dias do, cataclisma, e eu vou ficando por aqui, muito obrigado, por assistirem, espero que tenham gostado, deixem aquele like, para fortalecer o nosso canal, cada dia mais, até o nosso próximo vídeo, valeu, falou, e foi, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL